Este é um programa que se dedica a apresentar o pensamento original e próprio de intelectuais latino-americanos. Nesta edição, contamos com a presença do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, um dos principais nomes da geografia brasileira, não só aqui no nosso país, mas em nível internacional. O professor Carlos é graduado, fez seu mestrado e seu doutorado, tudo na área da geografia. E também tem vários livros escritos, sendo inclusive vencedor do prêmio Casa das Américas, com o seu livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Neste programa, ele fala sobre a questão indígena na América Latina. Eu acho que preliminarmente, eu acho que a gente tem uma questão no debate da questão política propriamente dita, é a gente entender primeiro a profundidade da questão indígena. Primeiro que não é uma questão dos índios. Primeiro é chamar atenção para o caráter mais amplo do significado disso. E eu penso que é extremamente importante a gente ter a clareza da centralidade que a questão indígena assume nos dias contemporâneos, nos dias de hoje. Porque me parece que ela sinaliza uma crise de um padrão de poder, eu também diria, e também de saber, que na verdade se constituiu exatamente a partir de 1492. Quer dizer, a gente está vivendo uma crise que não é só uma crise do capitalismo. Essa eu acho que é a discussão que a gente tem que fazer com os nossos amigos próximos, os marxistas sobretudo, que tem uma análise da crise do capitalismo. Me parece que a crise do capitalismo é parte de uma crise civilizatória, e isso me parece que é um tipo de interpretação distinta. E por isso me parece que o indígena emerge, porque 1492 começa exatamente contra o indígena. Na verdade, o que era a Europa até 1492? Na verdade, todos os caminhos levavam para o Oriente. O Oriente, o rapaz de Rio Gilberto Gil, quer dizer, todos os caminhos levavam para o Oriente. É a quebra do caminho de Constantinopla, isso que obriga a buscar outros caminhos. E nesses outros caminhos, no meio desse outro caminho, estavam as chamadas Índias Ocidentais. E alguns vão chamar de Índias Ocidentais. Mas o encontro com a América é que vai tornar possível que a Europa, com a exploração da América, ganhe a centralidade que tem. Então não se entende a centralidade da Europa se não entender a centralidade que tem da construção do sistema mundo moderno, colonial, capitalista, desde esse primeiro momento se constitui contra o indígena. Com a chamada, como vai dizer o Dúcio, na verdade, não com o descobrimento da América, mas com o encobrimento do que aqui havia. Por isso que eu falo que as datas também matam. Quando você começa a querer contar a nossa história a partir de 1992. Nossa história remete a milhares de anos anteriores. Mas esse sistema mundo que agora está em crise, e não só como crise do capitalismo, mas como crise civilizatória, porque esse sistema se constitui contra outras civilizações. e daí a centralidade que o indígena hoje adquire. E aí pensar não só a centralidade do indígena, como, por exemplo, a gente já tem no mundo de hoje, uma população de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, temos 680 milhões de indígenas. Isso dá duas, mais que duas vezes, a população norte-americana. Dá mais do que a população europeia. Está falando de minoria. Qual é o critério de minoria? E essa condição de serem outros, que se remedirem como sendo povos originários, povos que têm outra origem, que não é uma origem centralidade. Então não é uma questão qualquer. Acho que isso obriga que a esquerda tenha que ter uma outra dimensão do que está se passando. Porque me parece que essa redução, que a gente vai ter que superar o capitalismo, e aí o Marx é um companheirão, o que ele nos oferece é um patrimônio que eu acho que, enfim, embora às vezes eu ache que as pessoas ficam subindo no ombro do Marx, e ele vai afundando. Embora eu me reconheça como um anão diante do Marx, um anão pode ver mais longe se sobe o ombro dele para tentar ver mais longe do que ele. Mas partir do Marx me parece fundamental, mas me parece ao mesmo tempo não suficiente. Porque me parece que a crítica não é só o capitalismo, que é, e nisso o Marx é certo, mas é também contra a colonialidade. Essa maneira de negar o outro, negar esse grande patrimônio da humanidade, que é a riqueza da diferenciação de povos, as diferentes humanidades da humanidade. Então me parece que a primeira coisa é limpar isso, é chamar a atenção da centralidade da crise civilizatória nesse momento que a gente está vivendo. E aí países como o Brasil, que aparentemente não tem a relevância indígena em termos demográficos, nós temos cerca de 0,5% da população como indígena, mas temos uma grande questão a ser debatida. O Brasil tem, é o país mais indígena, eu provoco isso várias vezes, é o país mais indígena da América. Aí as pessoas falam assim, esse cara aspirou definitivamente. A gente sabe que a Bolívia tem populações em torno de 60% que se reivindicam indígenas. Vai para o México, você vai ter lá a população indígena relevante, Guatemala, Peru, enfim, vai para... E se você for para regiões da América Latina, sul do Chile, enfim, regiões específicas, isso é claro. Aí você vem dizer que o Brasil é o país mais indígena, qual o país da América que tem 305 etnias? Não tem nenhum país da América. Então o Brasil tem, desfruta de uma condição, de ter uma multiplicidade de povos, uma variedade de povos, que nenhum país da América tem. E populações pequenas, cada uma delas. Nós somos ticunas. Lá na cabeça do cachorro, lá na Colômbia, fronteira do Brasil com a Colômbia. Mas então são muitas, muitas populações diferentes, o que também é um patrimônio. É um patrimônio. E a gente não sabe, eu não conheço ninguém. Vou fazer uma exceção, eu tenho uma coisa que mais me honra, é uma carta, um bilhete da Câmara dos Deputados, que eu recebi, pois eu não do pessoal ao final, me agradecendo e pedindo desculpas por não ter lido a tempo, durante a Constituinte, a proposta que eu havia feito, ele declarar o Brasil como sociedade, um país pluriétno e plurinacional. Isso em 82. Eu mandei essa proposta para um deputado, que era o Florestan Fernandes. e ele me agradecia a proposta e pedia desculpas de que ele recebia muita coisa e não tinha tempo de ler isso. Então ele achava que também era raro chegar à proposta, eu me sentia muito honrado, que eu ousava fazer uma proposta, até que ele concordava plenamente. Então é importante botar isso no crédito, talvez dos poucos intelectuais brasileiros que teve sensibilidade para a questão racial e para a questão indígena. Então me parece que o Brasil goza de uma responsabilidade. Nós temos uma área de cerca de 110 milhões do território brasileiro, ainda, eu falo ainda porque eram 850 milhões do território brasileiro, eram indígenas. Nós ainda temos 110 milhões de território brasileiro com uma área indígena. Isso é uma área maior que a Bolívia. Então o Brasil, de certa forma, é mais indígena que a Bolívia. A Bolívia tem 36 povos indígenas, o Brasil tem 305, 274 línguas. Quem de nós, pela esquerda, se orgulha que isso é um patrimônio que a partir daí a gente vai construir uma sociedade brasileira como se a gente pudesse defender uma Amazônia, defender um Cerrado, defender uma Caatinga, como patrimônio de naturais da sociedade brasileira, que ao mesmo tempo estão impregnados de cultura pela ocupação milenar. Porque se a gente começa a contar a história de 1500, a gente não considera nada disso. Mas, por exemplo, o povoamento na Amazônia, o último dado que eu tenho da formação Xeribiquete, na Colômbia, 19 mil anos. e a Nélida, lá no Piauí, bota isso para 40 mil. Mas, enfim, considerando a Amazônia, você tem uma população, uma presença de 19 mil anos. Na Amazônia brasileira, em Monte Alegre do Pará, tem presença indígena de 11.200 anos. E eu sempre chamo a atenção, Eliane, que a Amazônia, a floresta, propriamente dita, esse patrimônio absolutamente fantástico, que essa riqueza de biodiversidade e pela importância que tem no metabolismo do planeta, essa região, ela não tinha floresta até cerca de 10, 11 mil anos atrás. tem a ver com as mudanças climáticas globais de 12 mil anos para cá e a floresta começa a ocupar, porque o clima se tornou mais quente, então as colatas polares no planeta regrediram, essa água ficou disponível para evaporar e por questões tropicais, elas precipitam nas regiões tropicais de maneira mais intensa e a floresta começa a avançar sobre o cerrado. Detalhe, já tinha gente antes. Então, nunca teve uma Amazônia vazia, a Amazônia nunca foi vazio demográfico. A própria floresta existe e ela coevolui com a presença indígena. Então, como é que alguém pode viver 10 mil anos numa área sem conhecê-la? Como é que você come? Você tem que saber colher, você tem que saber pescar, tem que saber coletar. Estou usando a palavra saber o tempo inteiro. Então, tem um saber absolutamente emprego. Você tem que se proteger das intempéries, não é isso? Então, você tem que saber fazer uma arquitetura. você tem que saber se curar. Então, com isso, você é obrigado a... Tem várias medicinas. Isso é erva, é fruto, é animal, é peles. Como é que você trata isso? Então, você tem um patrimônio absolutamente fantástico que essa visão colonial impede você de aprender com isso. A prioridade do colonialismo é o chamado desperdício de experiência humana. Essa experiência cultural de criação, de comer... Pô, tinha uma sorveteria em Belém, Elane, nos anos 80, fazendo propaganda da sorveteria, Cairu. Ela está lá, até hoje, é uma rede. Ela hoje tem algumas dezenas de sorvetes. Ela tinha 125 nos anos 80. 125 tipos de sabores. E você não tem sabores sem saberes. Em várias línguas, Savoá, Savé, Sapóris, Sapére. Saber, sabor, é o mesmo radical. Qual é a época que cai esse fruto? Como é que se trata? Isso tudo é cultura. Então, você não tem esse saber sem esses sabores, sem esses saberes. Isso implica um tipo de relação com tudo aquilo. E a visão colonial é que se diz que a Amazônia não é conhecida. Como não é conhecida? E todo esse patrimônio... Daí, uma figura como Chico Mendes, um sujeito que a esquerda deveria honrar, que é talvez o primeiro sujeito de esquerda a propor a chamar aliança dos povos da floresta. E ele dizia, eu tive a fortuna de ter sido acessor pessoal dele. E Chico dizia assim, Carlos, no que eu tinha dez anos de idade, era diversão no seringal ver o índio passar e atirar nos índios e ver eles morrendo, se borrando, cagando, correndo para dentro do mato. Essa criança viu isso. E nos anos 80 vai propor a aliança dos povos da floresta. Quer dizer, o que esse sujeito superou? Eu conversava com ele e a gente ia dizer assim, Chico, você é filho de indígena. Como, Carlos? Como é que você aprendeu? Teus pais aprenderam a comer, vocês sabiam cortar a seringa. Depois da crise da borracha, como é que vocês comem seringa? Seringa não dá nem para comer. E vocês eram proibidos de plantar o que quer que fosse para poder ficar na dependência do barracão. Com quem vocês aprenderam a comer? O que é que podia comer? Porque tem veneno. Tem que saber comer. Tem que saber coletar. E quem foram os pais culturais? Foram os indígenas. Então, esse preconceito e essa necessidade e essa visão colonial, por isso que eu faço questão sempre, levanto a questão indígena e começo a discutir o detalhe, eu sempre falo, olha, a gente não está discutindo uma questão menor. A gente está discutindo o destino da civilização. Essa visão, isso que a gente chama de pensamento único, é o conhecimento único, que acha que só tem o conhecimento ocidental. Essa visão que colonizou o mundo em nome de uma ciência que ignorou outras formas de conhecimento. Não tem nada contra o conhecimento científico. Se você quiser mandar um foguete à Lua, talvez eu vá conversar com o pessoal da NASA. Agora, se eu quiser viver na floresta amazônica, eu vou conversar com o caboclo, com o indígena e com o camponês. Quer dizer, cada macaco no seu galho diria cultura popular. Então, como a gente põe esses saberem para dialogar, eu não estou negando a racionalidade científica. O problema é que a esquerda ficou muito prisioneira do saber eurocêntrico. Uma visão produtivista, que acaba ignorando isso. E aí a gente pode entrar na experiência latino-americana, que é lamentável. Hoje em dia, eu vejo os indígenas dizendo abertamente, agora está se passando essa situação hoje na Venezuela dramática. que nós sabemos o que está em jogo da ação imperialista tentando controlar a maior reserva mundial de petróleo. No fundo, isso é o pano de fundo. O resto é a gente saber como a gente resolve isso. Alguns querem resolver derrubando lá o Maduro e botando a serviço mesmo do imperialismo. E outros que estão tentando sair, inclusive tirando o Maduro também e sair pela esquerda. que tem essas posições, como tem grupos que eu acompanho de perto, inclusive com vários ex-ministros de Chaves, que batem forte na hierarquia, também no autoritarismo do Maduro, etc. Que deixa, inclusive, de lado um patrimônio fantástico. A própria Constituição Bolivariana da Venezuela é uma obra-prima. O que tem de recursos, de referendo revocatório, de plebiscito, a tentativa de combinar a chamada democracia participativa ou com a democracia representativa? É um dos casos raros do mundo. O Chaves dizia, inclusive, desculpa dar esse desvio, o Chaves dizia querem me derrubar, derrubem, segundo a Constituição. Na metade do mandato, convoquem um referendo revocatório. Qual o país da América que dá direito ao povo a retirar o presidente no meio do mandato? Ele faz isso de ditadura. Quer dizer, então esse patrimônio, enfim. Mas, enfim, e também está lá o mundo indígena sofrendo o pão que já amassou. A Venezuela, para sair da crise que, por isso, essa coisa nefasta, que é histórica na Venezuela, pelo menos ao longo do século XX inteiro, que é a dependência do petróleo, para sair dessa dependência, até porque, recentemente, sabe que essa crise também vem de uma despencada do preço do petróleo, de 120, 130, 40 dólares, está subindo um pouquinho, mas, enfim, quebrou o país. E a dependência, e a Venezuela saiu disso, primeiro ampliando o processo de exploração mineral. Hoje, você tem uma coisa chamada Arco Mineiro do Orinoco, que é um projeto grande, carajás, é da mesma envergadura, mas tudo com empresas russas, com empresas chinesas. Também não leva os indígenas a possibilidade. Não, exatamente, isso que eles denunciam, como os indígenas têm dito, não vem dizer para nós, que nós não sabemos a diferença entre direitos e a esquerda. Eu sei que entre vocês, vocês têm diferença. Agora, vocês com relação a nós, vocês não têm diferença. E agora está vivendo lá o zapatismo provocando o López Obrador dizendo assim, olha, nos antecipamos. Não vem vocês darem com a mão esquerda consistindo com a mão direita depois. Vem vocês mais uma vez passar com estrada, projetos desenvolvimentistas. E estão sendo super criticados pela esquerda por isso. Exatamente, como a mesma coisa está se colocando na Venezuela. Como sair da crise, você tem que sair sempre na defesa de um tipo de progressismo, de exploração mineral que ignora tudo isso. A gente teve aqui no Brasil essa experiência. Eu trabalho, eu tenho acesso direto ao maior banco de dados de conflitos de terra do Brasil, que a Comissão Pastoral da Terra sistematiza. Eu tenho a fortuna de ser assessor da CPT para sistematizar o banco de dados e eu vejo a qualidade do material fantástico que eles têm. Eu fiquei gritando sozinho. a CPT, como instituição que tem também a sua dimensão política, tentou denunciar isso. O avanço para as terras que foram colocadas à disposição do capital e do agronegócio, da mineração, dos governos Lula, recorde de conflitos de terra no Brasil. e o agronegócio, entende? Como é que... Quer dizer, vai olhar do ponto de vista indígena, o pau quebrou o tempo inteiro. Foi um processo de expropriação sistemático. Entendeu? E essas populações ao mesmo tempo hoje têm um aliado, porque esse processo ao mesmo tempo capitalista é um processo que está, inclusive, colocando em risco a própria humanidade com a sua depredação, a sua devastação, isso que eu chamo de um colapso ambiental. Isso está em curso. Eu não entro muito nesse debate do aquecimento global, porque eu acho que por aí tem uma pegadinha, que é você colocar em torno do aquecimento global para você tentar reduzir um fenômeno da complexidade que é o clima. Você vê que é uma previsão de clima com todos os recursos que os caras servem às vezes, por mais que façam previsões com um galo, ele vai... Mas você entender a complexidade é um fenômeno de altíssima complexidade, se reduzir a métrica do carbono, ao efeito estufa, é, na verdade, uma simplificação, porque, no fundo, estão querendo criar um mercado de venda de carbono. É isso que vem por trás, então, por isso que eu não entro, eu não falo de aquecimento global, eu falo de um... Eu trabalho com camponeses, com indígenas, com quilombolas na América Latina inteira, o que a gente vê é que eles falam assim, professor, não dá mais para a gente fazer a previsão do que a gente fazia para a nossa plantação. Os bichos já não comparecem, entendeu? O cara joga agrotóxico lá, e aí o nosso pomazinho aqui, que tem a goiaba, tem o mamão, tem os frutos aqui, daqui a pouco virou banquete de pássaros que não tem o que comer, porque você faz uma área imensa de monocultura, de soja, joga veneno em tudo, os bichos vão comer aonde? Vem comer na nossa plantação, olha só, e que inimigo é o nosso inimigo? Os bichos, que eles falam assim que é um inimigo que eles não sabem combater, eles sabiam combater o jagunço. O jagunço, lá do capital, eles combatiam. Como me disse, um chavante, você pode usar isso como exemplo na sua tese, um chavante, você falou assim, aliás, os carajás, eles são, na sua cosmogonia, eles são frutos de rochas do fundo do rio. Então, toda a relação deles, eles são o povo das águas, eles não sabem plantar, eles vêm da pesca e trocam com farinha e tal. Então, os carajás dizem que já não confiam mais nos deuses. Isso dito por um carajá. E aí eu falei, mas por que que eu não acredito? Professor, o que significa poluir as águas? Nós estamos bebendo a água que nos mata. E aquilo da onde nós somos. você imaginar que você pode matar os deuses. As pessoas não têm ideia do nível de violência material, simbólica, porque essas duas coisas caminham juntas. Você destrói o rio, mas toda uma relação com esse povo, eu não posso mais confiar nos meus deuses, eu não posso beber a água. Eu tive com o Samuel Carajá, que é uma dessas lideranças maravilhosas dos carajás, e ele criando uma aldeia nova e ele tentando transformar o povo dele em povo agricultor. imagina o que é um povo que acabou desenvolvendo na sua variação de relação com outros povos, foram ganhando algumas especificidades, um é mais guerreiro, outro é mais agricultor, outro é mais caçador, outro é mais pescador. Isso também foram desenvolvendo habilidades, até são excelentes comerciantes. Eu falei que os aymaras, por exemplo, são habilidosíssimos comerciantes, vai levar, inclusive, a condição de uma burguesia aymara da Bolívia, eu diria que é um suporte político do Evo Morales, mais do movimento indígena. Então, me parece que é uma riqueza. E aí você começa por isso que eu acabei de dizer agora. Toma isso do ponto de vista da complexidade sociológica. Você fala uma burguesia aymara. Ao mesmo tempo, é uma burguesia como proprietária dos meios de produção classicamente definida. Mas falar uma burguesia aymara que é capaz de instrumentalizar o indígena. Mas se é burguesia aymara, significa também que tem aymaras que não são burgueses. Então, como é que fica trabalhar a questão cultural, étnica, identitária como aymara, ignorando que ela está atravessada pela questão de classe? Entende? Olha o nível de complexidade, a necessidade de pensar isso, mas desde o aymara. Que, ao mesmo tempo, é uma dimensão que o capitalismo nega na sua diferenciação, embora na Bolívia, por essa especificidade dos aymaras, conseguiu uma integração suave da cultura aymara com o próprio capitalismo. o que complexifica o debate teórico-político. Você vê o número de... A complexidade de questões que se abrem e que, de certa forma, o indígena traz para o centro das nossas reflexões. Então, eu sou, assim, profundamente dedicado a esse tema, mas sempre procurando mostrar que é aquela coisa como você dizia que a questão racial é uma questão dos negros. Não é questão dos negros, é questão da sociedade branca. Foi ela quem criou isso. Uma vez, eu tive a oportunidade de ver um documentário. A TV Cultura, às vezes, parece que estava sem programação, passavam os documentários assim, malucos. Parece que não tinham nem sido editados. Mas, ao mesmo tempo, era assim, do ponto de vista antropológico, fantástico. Aí foram entrevistar um sujeito que morava em um viaduto, debaixo de um viaduto em São Paulo, e ele fazia bonecas negras, bonecas de pano negras para vender. Aí acusavam ele de racista. Aí perguntaram para ele por que ele fazia bonecas só negras, e a resposta dele foi desconcertante, até para aqueles que defendem a causa antirracista. Ele falou assim, eu vendo bonecas de pano negras, porque eu vendo todas. A razão dele era de um pragmatismo. Ele falou assim, se eu fosse vender branco, todo mundo vende branca, e eu vendo bonecas pretas, porque não era nem... Mas aí foram provocando o sujeito. Aí ele falou assim, mas, por exemplo, o problema do preconceito racial é uma questão de poder. Então, um negro, por definição, não pode ser racista, porque o sistema racista foi inventado como um sistema de poder, e não somos negros que têm o poder. Sabe essas definições que limpam? Mais do que esse debate que a gente vê meio enredado, confuso, do que a universidade faz. Identitário. Identitário. Eu confesso para vocês que eu tenho um verdadeiro... Fico arrepiado quando entra essa conversa de quase que eu sacar... Alguém disse que sacava o revólver quando falava da questão da identitária. Porque eu tive a oportunidade de conversar com uma geração de antropólogos brasileiros como Roberto Cardoso de Oliveira. Essa geração vem lá dos 60, que são companheiros justamente de Darcy, que vão criar conceitos como fricção étnica. Depois a gente vai tomar o Thompson como referência, o marxista inglês, mas ele já dizia nos anos 60 que a identidade é sempre contrastiva. Ela nunca é essencial. Ela surge no contraste, ela surge no conflito, na fricção étnica, por exemplo, no caso dos indígenas. Então, na verdade, a identidade não é anterior ao conflito. É no conflito que ela se constitui. Como se constituiu o racismo com relação ao negro. Mas isso não existia. Você até encontra o que Rano diz, isso até encontra na literatura, na antiguidade, as pessoas seriam identificadas pela cor da pele. Mas não como se isso qualificasse ou desqualificasse alguém como superior ou inferior. o racismo... Imagina, por exemplo, na África, se alguém se chamava de negro e achar que eles eram idiotas. Como é que só tem negro que vão chamar de negro? A identificação de negro e de branco é um encontro colonial que qualifica e desqualifica como instrumento de poder. E esse é um dilema que a gente tem que atravessar. Na verdade, onde as pessoas vêm discutindo um pouco isso, na questão da interseccionalidade. que é como você fazer esse atravessamento dessa multiplicidade de questões que nos abate a todo. Racial, gênero, classe. Como é que essas coisas se sobrepõem? E aí, sabe que o capitalismo tira proveito disso. Toda vez que você diz que alguém é negro como operário, paga menos aos negros. Se a mulher, paga menos ainda. Então, na verdade, se paga menos, é mais, mais valia. Então, não tem como você separar a discriminação quanto à dimensão da opressão e da exploração. Mas essas coisas caminham juntas. Então, para superá-las, eu não posso tratá-las só do ponto de vista da classe e da questão da exploração. Mas tem que tratar também da questão da opressão. E a gente vai ter que superar isso. Eu penso que esse debate que vem se construindo na América Latina e eu acho que já é influenciado como presente do movimento indígena. Que eu digo, ali nos anos 90, eu sempre cito isso, a grande marcha que surge de Trinidad, que é uma cidade nas Terras Baixas Bolivianas e vão caminhando até La Paz. E uma marcha que surge da Amazônia Equatoriana e vai até Quito. Essas duas marchas, e aí há um enigma a resolver, essas coisas que não caem no céu, até a mesma consigna. Coincidência? vai a interrogação. Eu creio que é coincidência demais. Luta pela vida, pela dignidade e pelo território. Elaine, não é qualquer coisa. Não é por liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o léxico onde a esquerda e a direita se identificam. Onde a direita ficou com a liberdade, os liberais, a esquerda ficou com a igualdade e a fraternidade todo mundo largou. A igreja foi cuidada da fraternidade. Mas, enfim, os outros dois abandonaram. Mas veja bem, o léxico é o político é outro. Vida. Então, você incorpora toda a dimensão da relação com as plantas, com os bichos. E essa coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu não conheço, você que está estudando muito o mundo indígena, mas entrando, eu não conheço nenhum povo indígena que tem uma palavra para a natureza. Então, dizer que a gente defende a natureza é uma profunda agressão. Como é que eles vão defender uma coisa sobre a qual sequer eles têm uma palavra? Porque falar de natureza é admitir que eles não são natureza. Então, já opera com os elementos centrais do pensamento ocidental, do pensamento eurocêntrico, que é separar a natureza de cultura. A palavra Pachamama não traduz por natureza, pelo amor de Deus. É uma pobreza. Pacha é uma palavra Kichwaimara que significa ao mesmo tempo, espaço e tempo. Ele não tem uma palavra para espaço e outra palavra para tempo. Ou já, é uma coisa que se aproximou muito depois que a pessoa vai dizer que é a física quântica. Ou seja, o nível de compreensão que é de outro dia. Eles dizem que não existe nunca a unidade indivisível da matéria, o ato, o indivíduo, a molécula. Eles vão dizer que tudo que existe é a relação e relação de relação. Então, já estão na relatividade há muito tempo. Você vê o que o preconceito faz, o preconceito colonial, é você não ter nada a prender com o outro. Porque a primeira condição para você colonizar alguém é você inferiorizá-lo. Você se colocar na condição superior para poder salvar o outro desde que ele seja igual a mim, que ele deixe de ser outro. Então, a primeira condição de colonizar alguém é você primeiro inferiorizá-lo. E com isso, se negou todo esse conhecimento, esse aparato que esses povos trazem. Então, por exemplo, Pachamama, a vida, onde nós fazemos parte, tem que ser definida a sua integralidade. A dignidade é uma palavra mais forte do que a identidade. Eu sou digno sendo como sou. E respeito. A dignidade tem a ver com essa dimensão identitária. Às vezes, eles não estão replicando como identidade. Vai ser como dignidade. Que é uma coisa que vai aparecer muito em documentos indígenas. A questão da dignidade. E mais agora, para eu poder ter a minha dignidade, isso não é uma coisa abstrata, cultura. Eu preciso das condições materiais. Eu preciso do território. Então, você vê que cria uma unidade vivida, dignidade e território. Ou seja, você não pode pensar a sociedade dissociada dessa dimensão. Eu acho que eles estão oferecendo para todos nós uma outra um outro léxico teórico-político. Então, por isso que eu falo que é a questão civilizatória e não somente questão indígena. Eu acho que os indígenas acabam revelando a natureza fundante do 1492. Eu tive a fortuna de 1992 estar trabalhando. Eu trabalhava com os seringueiros. Aí veio aquela conferência no Rio de Janeiro. E aí eu estava ali trabalhando com os indígenas naquelas tendas lá no Aterro do Flamengo. E tinha um pau entre eles, muito interessante, como é que eles iam se comportar politicamente. Então, a ideia era se eles iam, por exemplo, entrar com o debate de denunciar os 500 anos de massacre. Aliás, eles fizeram essa conexão direta entre 1992 e 1492. Já atualizaram, mostraram a história de longa duração, como múltiplos tempos atuam ao mesmo tempo. Quer dizer, a questão colonial continua presente ainda hoje. E é uma questão que tem 500 anos. Então, eles diziam assim, aí outros diziam o seguinte, não, mas os brancos já sabem do massacre que cometeram. A gente pode não fazê-los esquecer. Fazer alguma coisa que lembre, é bom, mas não vai ser esse o eixo da gente. Então, qual é o eixo? Foi o que acabou prevalecendo. Falaram assim, o que vocês estão fazendo aqui no Rio de Janeiro em 1992. Vocês estão discutindo que não tem mais água, que o ar está poluído, que a biodiversidade está sumindo. Vocês chegaram aqui há 500 anos prometendo elevar a humanidade e vocês agora estão discutindo aquilo para o qual nós sempre soubemos. Então, nós estamos aqui como solução de futuro e não da defesa do passado. Eu acho que isso é de uma profundidade que eu acho que a gente merece estar junto nessa busca de refletir sobre essa questão e mais ou menos não é uma questão indígena, é uma questão civilizatória e que os indígenas são os mais autorizados para a sua condição de outros a colocar para a sociedade hegemônica com toda a sua soberba civilizatória. Por isso, eu sempre insisto, a crítica é o capitalismo e a colonialidade. Não é uma ou outra, é as duas coisas ao mesmo tempo. Agradecimentos Obrigado.